Falta 5 horas pra me bater a meta Dá pra você botar no tubo ali Agora falta 4 agora O Alex vai cair hoje? Que horas? Daqui 4 horas? Não, não, hoje eu vou Bater umas 5,50 Que eu vou fazer Que eu vou fazer Uma reunião Aí depois eu volto, depois da academia Devo fazer, eu vou tentar bater minha meta hoje Boa Eita porra Batendo hoje é folga, né? Aí é, até dia 1, né? Esse médico, 1,31 ou 1,30? Ixi, pagou bem esse aqui 31? Caralho, foda-se Meu irmão, se bateu Se bateu um osso aí Aqui é bom Aqui é bom Aqui é perfeito Aqui é perfeito Forrei Aqui eu forrei, forrei Mano, só pega esse aqui Só pega esse Mas você viu uma ração no meio Se vir aqui fodeu, mano É, aí fodeu Pegou aqui Se pegar o cachorro Mano, pagou o cachorro Pagou não Mas pagou o cachorro aqui não Mano, é torcer pra vir um cachorro Aí nesse J, Ud Pô, na real resetou todas as modadas, né? Pô, na real resetou todas as modadas, né? Mano, ou vem outro presente Se vir um aqui, outro Aqui ou aqui Caralho, mané Aqui ou aqui, ó Pô, quando veio o bife Reseteu todas as modadas É que tava no começo Ou vai vir uma nova ração Não, mas pode ser uma ração Pode ser uma ração Tá de boa, mano Não, tô ligado Mas Qualquer coisa, só pra conectar mais aqui, entendeu? Uma figura, um pombo Um pombo aí no meio Dá pra forrar mais, dá pra forrar mais, mano Então, rato Boa, pegou Esse pagou muito Aqui pegou um milhão Pegou um milhão aqui Aqui é um milhão de reais Um milhão de reais Um milhão de reais Pega o rato E pega essa faringa tudo aí Ah, velho Tinha que ter vindo 50x, velho Pegou o pombo, mané Eita porra Pegou o pombo Pegou tudo, fi É isso, caralho Fala da caldoa, meu Deus É isso É calboa, porra É ele mesmo É dizão Ah lá Ele renovou mais uma Forrou Aqui forrou, viado Deixa eu pegar aqui Não, não pega aqui não Duas graças ainda Tosse pra bater Tosse pra bater Um rato aí no meio, mané De novo? Tem que ser um cachorro agora, pô Ou um cachorro Qualquer figura, mano Que bater aí no meio Não, bater outro bife ali Imagina Aqui, ô Caralho, mais quatro mil Toma Aqui ou aqui, mano Essa é a boa Pega aqui De novo Olha isso, cara Ai, caralho Beleza, cinquentinha, velho Olha, você pega o ratinho Que é a boa, hein É mais uma, a última Viado, você botou um bônus de mil oitocentos Mano, foi o quê? Quanto cê fez aí, mano? Não, aqui já tá mais de vinte mil já Mais de vinte Caralho, esse deu cinco mil, viado Caralho Udisson Udisson Pegou o ratinho Porra, porra Udisson Porra, o mundo Universo agora Universo agora Agora, mano Agora foi uma porrada mundial, viado Vinte e dois mil Agora já era Toma, caralho Vinte e oito mil vai dar agora Toma, caramba Vem com o homem, rapaz Caralho Vem, Udisson Porra Eu vou muito E aí, Udisson Fala, Udisson Fala do homem, fala da Udisson Caralho, viado Bom de mil oitocentos, bicho Me chama de gostoso, Udisson Seu maravilha Porra Porra O bug lifezinho Deu a boa, hein, mano O jogo, velho, não paga e pagou Hoje, mano Olha lá, ó Toma Toma Eita, Udisson Puta que pariu Não geme, Udisson Não geme, já Toma Acordei pra forrar Acordei pra forrar Vem mais um wield Mais um wield, pelo menos Estrelinha lá na primeira, toma Estrelinha Beleza, vem pelo menos Vem um wield, tá bom, mano Tá bom, beleza Rodada, por favor Jogada, jogada fora Boa, rodada Toma Tá bom, mais wield aqui em cima É, né, Pedro Meteu o clicão, foda Beleza Mano, mais wield tá bom, mano Rodadinha pro pai Isso, garoto Isso Você não tem coragem? Ah, não tem coragem não, né, otário É, Udisson Eu já acordei com a conta bufada hoje Ô, Udisson Em 10 dias, 15 dias na Blaze Já sei tudo, viado Já sabe tudo, né Já aprendemos um card, né, pai É isso mesmo, tá vendo aí Ô, mas o Udisson me ajudou demais, mano No começo aí Não, mandei, mano Mandei tudo Quando é tipo de dica, né Pra você Udisson é meu pai, mano Mas eu achei que você não ia aprender nunca Porque, pelo amor de Deus, viado O que eu mandava era mesmo Chegava na calva Pô, parece que eu não mandei nada Pra esse desgraçado, velho É, mano É, viado Aqui eu acho que eu vou sair quebrando já Eu vou sair quebrando Aí já pagou, tá É, já pagou já Não compensa jogar, não E eu vou te falar que ele foi bonzinho com você, viado É, pagou rápido Pagou rápido Bom demais, tá bom demais Tá ótimo, 5 mil Mas tá bom Essa coisinha é boa, né Nada o que reclamar Não, tá ótimo, Thiago Tá, nós vamos nele, então Depois daqui Esse já deu ruim Já deu ruim, já Esse eu gosto do bônus da caixa Mas tem que rodar com bet baixa, pô Aí é foda Não, é isso mesmo, Udisson Eu tenho que ir nesse bônus mesmo Aquela, essa bet que ativa aqui, ó Essa bet que ativa Tinha que contar como bônus, cara O John falou ontem que não conta Mas eu vou falar que você nem Conta não, não conta não Eu vou falar que você é Nick Não conta não Ela conta pra te dar mais presente Pra vir mais presente Ele na tela, tá ligado Sim Mas aí, sabe o que que rola? Quando você ativa ali, Udisson Eu acho que tem a chance De você vir com um multiplicador mais forte E se vir um bônus de presente, tá ligado Você ligou? Não, mas ele não Mas a bet fica baixa Igual, só pode jogar de 100 A bet ali vai ser de 30 É, é Não compensa, entendeu Não compensa É meio nada a ver mesmo Fica cansado É meio cansado ali, meu Tem coragem? Não, vai vir, vai vir Ele tem coragem Ele é doido? Nossa senhora Vinha essa aqui, menino Um 6 rodada Ele é doido? Starlight Eu nunca mais fui na filha do velho do Raio, né, mano? Deixa eu ver Boa, beleza Pegou bem aqui Pegou bem Pegou um A Beleza Boa, pagou uma betzinha Tem que vir um magrinho aí Fim, na esquerda Aí já era Pagou nada, mano Filho do Amãe, velho Pagou nada Deixa eu ver Pagou um A Pagou um A Uai, o coisa Uai, a cerejinha Pô, se viesse agora ainda é bom ainda, não é ruim não Aí, porra Nossa, o caralho Só se vir o magrão agora Mas vai vir, relaxa Vai vir, relaxa Não, tem que vir o magrão Vai vir Logo 3 Mas o máximo, não é 3 que vem aí? É o 3, vai vir o magrão que ele fala É o grandão, pô É, pô O long lane É que fica trocando as palhas Ah, mano Aí é vacilo, viado Vê, só letra, mano E não conectou Só conectou Essa aqui conectou Conectou, não Eita, minha net Que deu uma caída agora, meu amigo Caralho, só letra é foda Uai, rapaziada Bora, long lane, porra Só os pequenos Desgraçado, mano Esse não compensa aí mais, não É, não compensa aí mais, não Aí é puja mesmo, mano Recupera aí, recupera aí Cara, você não gastou nada, tá ligado? É, recupera aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau